Quem toma água daqui de Paranaguá, olha, essa água aí, ela diz que quem toma água daqui não sai daqui mais, hein? Verdade, meu marido já estava elogiando, já estava falando em se mudar. É, não é, Gilberto? Quem tomou água de Paranaguá, essa água aqui é uma água abençoada. Amém. Verdade. A Magali é de Brusque, né? Isso. Ela sai de Paranaguá e ela hoje à noite vai estar... Onde, Magali? Hoje à noite vai estar na igreja Assembleia de Deus, né? Isso, na sede. Hoje é manhã. Hoje é manhã. Isso. Então, Magali, você está sem retorno aí, né? Eu vou ver se consigo... Branco, oi... Estão tentando para ouvir? Aí, vamos ver se... Consegue ouvir ou não? Não consegue? Estão ouvindo? Estão ouvindo. Talvez você sabe quem está cantando aqui ou não? Sei. Sabe? Sim. Quem está cantando? Magali de Jesus. Você é... Isso. É legal. Mas eu vi essa canção aqui. Quem falou? Isso. Pra surtear. É legal. Olha, tem a ser mesmo. Você é demoníaco. Quem falou essa canção? Eu quero que você fale dessa canção. Quem falou? Essa canção, quem falou? Fala primeiramente, muito falou, muito comigo. Porque na trajetória, desde que Deus faz uma promessa dela cumprir algo na vida da pessoa, é uma caminhada, né? E muita gente, às vezes, olha pra gente, pra situação, a circunstância que nos rodeia e define que vai ser impossível, que nunca vai acontecer, né? Ou até mesmo que é o teu fim, que não tem jeito. Mas como o Senhor é quem está no controle de todas as coisas, né? No tempo determinado por Ele, Ele faz acontecer. Porque quem falou, na verdade, foi Ele, né? Então, a gente não deve dar ouvidos às vozes contrárias, e sim, ficar firme naquilo que o Senhor prometeu, porque Ele está no controle de todas as coisas. Legal. Então, quem falou é o próprio Jesus Cristo. Ela vem e fala, pra que a pessoa venha e mude o seu comportamento, o seu estado em que ela está, para que ela venha a nascer de novo. Isso, porque, assim, muitas vezes o inimigo usa pessoas pra falar pra você que é impossível, né? É que não vai acontecer. Mas se Deus prometeu, Ele se encarrega de cumprir. Porque foi Ele que prometeu, né? E, indiferente da barreira que esteja à tua frente, pode ser um mar, pode ser uma muralha, pode ser o que for. Ele tem poder pra derrubar, pra fazer abrir, pra fazer você passar e alcançar. Ele vai abrir porta onde não tem porta. Isso. Essa outra canção aqui, ó, Magali, é o Pedro P. Costes. Quem escreveu essa canção e fale dessa canção. Essa canção é de Filipe Farkas, né? É de São Paulo, compositor. E essa canção fala justamente, como o título diz, de Pentecostes, de Atos, né? Atos 2. De Atos, Atos 2, isso. E que assim como foi naquele tempo, o Senhor também quer fazer hoje. Mas as pessoas, né, têm que se colocar na posição, né? E deixar o Senhor agir, né? A partir, fluir, né? Legal. Eu estou conversando com a Magali de Jesus, ela que vai estar hoje na Assembleia de Deus 7, hoje e amanhã, imperdível. Ela é cantora, compositora. Eu tenho mais uma canção aqui, ó. Compositora não. Não é compositora, é cantora. O rei está voltando. Isso. Essa fala mesmo da vinda de Cristo, né? Que está próximo, né? Pra o povo vigiar mesmo, porque a cada segundo que passa, está mais próximo, né? Então, rejeitar os manjares desse mundo, né? E, na verdade, como eu falo, levantar os altares, né? Porque em breve ele está voltando. Legal. Essa outra canção aqui, ó, Magali, Deus absoluto. Me fala dessa canção. Essa canção fala das características mesmo de Cristo, né? Que Ele tem na mão toda a autoridade, que Ele tudo vê, que nada foge dos olhos dEle, que ninguém pode contender contra Ele, porque Ele tem todo o poder e está no controle de tudo, né? Bacana, legal. Magali, você nasceu cantando ou você aprendeu a cantar? Não, eu já estava há quatro anos na igreja, quase cinco anos. Quando eu fui descobrir o meu chamado, o meu ministério, comecei a me envolver com o outro, né? Até então, nunca tinha cantado. Nunca tinha cantado. Só no banheiro. Só no banheiro. Olha, tem a Aline Barra, não é Aline Barra? Ana Paula Valadão. Ana Paula Valadão, ela estava tomando banho, né? E ela estava triste, chateada, porque Deus não revelava. Ela é uma grande canção. E ela, então, chorou. Suas lágrimas se misturaram com a água do chuveiro e ela recebeu no chuveiro a inspiração, né? E a bênção. Deus fala conosco. Quero que você fale acerca do seu CD. O nome do CD é Quem Falou? Isso. Que é o primeiro CD? Segundo? É o primeiro. Que é o primeiro CD? Quando ele foi? Foi lançado em novembro do ano passado, né? E, na verdade, foi meio inverso. Geralmente, hoje, entra primeiro nas plataformas digitais e depois lançado o CD físico. E o meu foi lançado o CD físico em novembro do ano passado e nas plataformas foi no final de janeiro, começo de fevereiro desse ano. Legal. Qual a importância, Magali, do louvor como mensagem de pregação, na sua opinião? Na minha opinião, o louvor é como se fosse o fronte de guerra, né? Aqueles que vão na frente, abrindo o caminho. É como se fosse preparando o caminho, preparando a terra pra palavra que vai vir e isso. A oração, né? Eu entendo assim, a oração, a nossa oração, com a nossa oração nós chegamos até Deus. Mas, com o nosso louvor, nós atraímos a presença dele. Entendi. Então, o louvor não é abrindo o caminho, né? A pessoa chega na igreja, que o louvor mexe no fundo, né? A pessoa se achega mais a Deus, depois ela ouve uma palavra e é onde acontece o milagre. Até como a Bíblia fala, né? Quando Davi tocava a arpa e Saúl estavam perturbados e os espíritos saíam. Ele saiu, né? É verdade. Qual que é, do teu CD, qual que é a canção, assim, que você acha que... Porque, normalmente, é assim. A pessoa coloca lá 10 canções, aí eu escolhi essa aqui, e, de repente, uma outra que acaba falando mais com as pessoas. Todas as canções que você tem aqui no CD, qual é aquela, assim, que mais se identifica com você, que você acha que o público ouvinte, uma pessoa... Tipo, cadê a Lua? Entrou aqui, ah, é uma canção e tal. É, a Lua é fã, ela diz que gosta de todas, mas ela é fã do louvor de um fiel, né? E muita gente tem gostado bastante, filha bastante, é Profetizando Vídeos, que fala sobre Ezequiel, sobre o papel dos seus secos. O papel dos seus secos, né? Então, é o seguinte, eu vou colocar aqui, na íntegra, agora, louvor de um fiel, pedido musical da Luciana e Martin Kosky, né? Claro, ela é chefe, ela pediu, ela é humana, né? E a gente já volta, já, com a Magali do Jesus, convidando você a estar na Assembleia de Deus Cede, hoje e amanhã, culto de missões imperdíveis. Eu já volto, já. Escute essa canção e seja abençoada. Louvor de um fiel.